O que fazer acontecer é transformar vidas. A gente faz toda a logística de ir lá na feira, comprar os produtos. Chega da feira, a gente vai, pega os alimentos, vai também ajudando o pessoal da cozinha a cortar as verduras e legumes. É gratificante, fazer com amor, né? Porque o importante é fazer com amor, né? A gente traz, a gente faz todo esse processo cuidadosamente para ofertar também o melhor. É um sentimento comum saber que a gente está ajudando as pessoas. Tem muita gente que precisa, entendeu? Principalmente com a gente, que é mãe de família, foi ótimo. Eu venho todos os dias pegar. Agradeço a Deus. A comida no prato é ótima, muita gente precisa aqui. É uma comida boa, de qualidade. Eu gosto muito dessa quentinha. Se depender do programa da comida no prato, aqui no Nordeste de Amaral, ninguém mais passa fome. Todos eles estão aqui sendo bem atendidos pela gente. Com essa comida no prato, está sendo muito gratificante aqui na nossa comunidade. Termina todo mundo saindo alegre e satisfeito com a sua doação do alimento. Tudo isso é um projeto que as pessoas estão abraçando. Não só os beneficiários, né? Que estão recebendo alimentação, mas a própria comunidade do Nordeste da Amaralim. Aqui é comida no prato! Vem!